E é surreal o que tu faz com a raba Melhor ainda, representa na sentada Essa menina virou meu cabeção Com dedinho na boca, rebando até o chão Ela para todo baile, tem malice, tem maldade, fica hipnotizado Com poder de sedução, rajada de sentadão Eu tô ligado na sua intenção Essa bandida tá querendo putaria Essa bandida tá querendo putaria Quer sentar de noite, quer sentar de dia Quer sentar de noite, quer sentar de dia Essa bandida tá querendo putaria Essa bandida tá querendo putaria Quer sentar de noite, quer sentar de dia Quer sentar de noite, quer sentar de dia Quer sentar, quer sentar, quer sentar de dia Quer sentar, quer sentar Ela para todo baile, tem malice, tem maldade, fica hipnotizado Com poder de sedução, rajada de sentadão Eu tô ligado Essa bandida tá querendo putaria Essa bandida tá querendo putaria Quer sentar de noite, quer sentar de dia Quer sentar de noite e quer sentar de dia Essa bandida tá querendo putaria Essa bandida tá querendo putaria Quer sentar de noite, quer sentar de dia Quer sentar de noite, quer sentar de dia Essa menina vive cansada Que que é isso? Quer sentar de noite, quer sentar de noite Quer sentar de noite, quer sentar de noite Quem gostou faz barulho Faz barulho pra Guilherme Barutão É nós, irmão Obrigado meus irmãos, que Deus abençoe vocês muito Deus abençoe vocês